oi pessoal tudo bem dia 3 terceiro vídeo esse vídeo até que enfim minhas compras do aliexpress eu fiz eu já falei eu tinha falado no vídeo que eu tinha feito nove compras ainda faltam duas para chegar mas é coisa de cozinha então depois eu mostro no blog no outro vídeo tá então vou começar com essa blusa aqui gente eu comprei em junho todos os dias acho que foi dia 10 de junho tá essa blusa de onça a manga comprida eu pedi no tamanho x x l tá vocês vai dar pra ver aí se eu aproximar vai perder o foco e ficou ótima essa blusa pedir também essa bolsa essa bolsa já queria muito tempo tem dela preta e tem azul até usei ela é grande tá vendo gente não sei nem pra que eu pedi bolsa mas essa aqui já tem um tempão que eu tava de olho é mais pedir cílios postiços baratinho demais os filhos gente é duas caixinhas e acho que a luz que a luz vai atrapalhar de duas caixinhas por um aí ó acho que foi 1 e 79 1 dólar e 79 centavos é réplica da benefique a gente tudo é réplica né não precisa nem falar vem assim ó aí de papelão aí você tira aqui abre assim ó de imã tá aí vem isso aqui pra proteger e ele é assim ó deixa eu só segurar aqui você está dando pra ver deixa eu deixa eu tirar isso que vem aqui dentro que fica mais ele é assim gente aqui ó é tipo um uma serinha pra passar na sobrancelha tem esses dois tons isso aqui tipo um blush que ele é creminho e isso aqui é pra iluminar abaixo da sobrancelha tá aqui tem um espelhinho e vem uma pinça até que bem boazinha tá bom um lápis de olho mini né gente e o pincelzinho pra passar tá e vem essa tirinha aqui dentro ó ensinando como é que usa gente eu achei uma réplica praticamente perfeita porque eu não conheço o original mas na hora que eu vi e esse kit tem um kit agora que a Vult lançou gente aqui em Belo Horizonte é 54 reais eu acho que eu paguei 6 dólares nesse aqui ah não pago 54 reais mesmo tudo bem que é réplica né gente mas mesmo assim comprei pra mim experimentar corretivo da MAC eu comprei nesse tom claro que é pra iluminar tá bom vem dois corretivos eu pedi na cor NW30 aí um eu dei pra minha filha e fiquei com o outro eu até peguei o meu legítimo aqui pra comparar a tampa desse aqui tá vendo que ela brilha essa aqui é fosca mas se for olhar os escritos gente é praticamente a mesma coisa e quando eu comprei esse da MAC eu até falei no vídeo que é muito bom e tudo ele é ótimo gente só que a cor já tá escura pra mim então eu só posso usar ele no verão aí eu tô usando os dois misturados que aí fica bom tá e ele é de vidro e o pumpzinho mesma coisa do legítimo o que mais gente pedi esses batons aqui ó o tal do batom que não sai por nada eu pedi essa cor que é a número 26 e pedi essa cor que é a 33 eu já fiz um vídeo usando esse aqui e esse aqui também gente o batom não sai por nada mesmo e ele fica sequinho pedi pra experimentar e agora pedi mais dois só que pedi no ebay que eu achei mais barato ainda e aqui no brasil já tem gente vendendo esses batons por 20 e 25 reais tá vendo as cores eu paguei acho que foi um ai gente eu não vou nem falar porque eu não lembro mas agora do ebay eu acho que eu paguei 1 dólar e 22 centavos comprei duas cores dois rosa vou esperar secar pra vocês verem gente esse batom é excelente e por último já tirei da caixinha pra facilitar a naked 3 eu vou virar aqui vou aproximar gente eu vi algumas resenhas na internet tem que saber comprar essa paleta tá porque teve gente que comprou e não veio esses tons de rosa os tons reais mesmo eu já comparei a minha com a legítima e tá bem parecida viu vem esse pincel e eu vou olhar esse é que esfumar né esse é que a gente passa a sombra gente eu vou olhar se ainda tem os links lá dos vendedores porque como já tem muito tempo né no Brasil chegou tem mais de um mês só que aqui né você já sabe a demora eu gostei eu não usei ainda mas os tons e ela é assim ó é de latinha tá bom aqui atrás é assim e foram essas minhas comprinhas gente do AliExpress e hoje eu dei uma saída com meu marido olha lá tá secando e a gente foi comprar algumas coisas na rede tal aí eu passei numa loja de bijuteria aí quando eu olhei assim uns esmaltes por R$1,50 eu falei ah ele ainda que virou e falou você não vai levar não eu falei ah não eu tenho muito esmalte aí gente a gente fala que o homem não repara mas repara sim que ele virou e falou assim ah mas desses aqui você não tem eu falei ah então eu vou levar gente esse formato aqui ó igual o formato do esmalte da Maybelline só que essa marca essa marca aqui é a Lacor Esmalte esse aqui é o Rebu gente R$1,50 esse aqui é o Malícia olha esse azul eu nem sei se ah gente aí vai ficar bem parecido né não esse aqui parece que é mais escuro esse aqui é o que aproxima mais mas ainda tem uma diferença então comprei o Rebu esse aqui que chama Malícia o Café e a menina falou que sempre chega todas as cores mas hoje não tinha tinha umas outras cores que eu não gostei comprei esse rosa que é o destaque comprei esse rosa antigo que é o impacto e comprei uma base para me testar e do lado um outro expositor tinha esse aqui dessa marca Novo Toque que eu peguei esse verde aqui que é verde militar eu não tenho esse tom de verde aqui então peguei ele gente mais 1,50 e eu gostei mais foi do vidro quantos ml 9 ml aí eu vou usar e depois vou falar para você se o esmalte é bom mas eu já falei que eu não ligo marca de esmalte para mim todas são boas deixa eu ver se já secou gente esse batom é demais eu era doida para experimentar aqueles da Nars daquele acho que tem o da Cash vão de mais 60 80 reais eu não dou nunca então esses aqui ó deixa eu ver se já secou já gente mate mate mesmo ó é uma tinta mesmo então gente foram essas as compras adorei meus esmaltes não sei para que mais esmaltes mas na hora que o marido falou gente e homem não repara repara sim ele só não fala então aí gente foram essas comprinhas e assim que chegar os outros dois produtinhos eu mostro para vocês tá bom que foi um pratinho daqueles de 3 andares de colocar doce e luva de silicone tá então foi isso minhas comprinhas do AliExpress e eu vou procurar todos os links e colocar aqui embaixo dos que eu achar tá bom e vou colocar as fotos no blog então um beijo eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã tchau 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 tchau